Então, fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo aqui, é um corte de um podcast do Wallace Lara e ele conta como que ele usou o Ho'oponopono em uma das fases mais difíceis da vida dele e nesse vídeo ele vai falar certinho todos os impactos que teve após ele fazer essa técnica, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! As coisas pra mim, elas... Teve um momento que eu fiquei perguntando, eu falei assim, eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, será que eu tinha que ter feito tudo diferente? Porque eu busquei assim, eu fui corajoso, eu trabalhei desde pequeno, eu dei duro mesmo, eu abri mão de muita coisa, de estar do lado da minha família, que é muito importante pra mim, de fazer tantas coisas pra poder ser uma pessoa, pra alcançar um objetivo, né? Eu queria ter uma produtora, assim, em São Paulo, de sucesso, moderna, jovem, disruptiva, esse era o sonho, assim. E aí, quando eu cheguei ali nos 30 e poucos e eu vi que não tava acontecendo, eu falei, meu Deus, será que eu tinha que ter feito diferente? E esse tipo de questionamento, Luiz, me levou até pra depressão na época, né? Eu fiquei três anos em depressão e foi um período muito difícil. Mas por quê? Porque você se cobrava isso? Juntou um monte de coisa, né? Na verdade, foi o término de um relacionamento e um erro que eu cometi, né? Eu criado esse novela mexicano e Disney. Acontece. Eu achava que os casamentos eram pra sempre, né? E aí eu construí a minha profissão em cima de um relacionamento. Certo. E depois de 11, me casei muito novo, com 18 anos. E aí depois, quando acabou, minha vida acabou também. Nada fazia sentido pra mim. Então eu precisei voltar pra casa da minha mãe, reservar um tempo pra mim, né? E aí ali eu comecei a buscar o autoconhecimento. Três anos nisso. Três anos. Assim. É pesado, hein? Três anos duro. Mas ainda ficaram alguns resquícios. Quando eu vim pra Belo Horizonte, no final de 2017, eu ainda não tava 100% recuperado da depressão. Mas fui me apegando às oportunidades que eu tinha pra ver se eu recuperava, sabe? Se eu me recompunha, assim. Caramba. É a questão da... São os golpes que a vida vai dando na gente, né? A gente vai aprendendo, né? E aí sim, eu sempre tinha esse objetivo de ser um empresário de sucesso, de impactar as pessoas, de deixar minha marca no mundo. Só que quando eu vi que eu já tava com 30 e poucos anos e isso não tinha acontecido, eu falei, será que vai acontecer um dia, né? E aí com o autoconhecimento, a meditação, que me ajudou muito também. Como que você saiu dessa? Como que você... Primeiro com o apoio da minha família, que foi imprescindível. Assim, eu voltei pra casa da minha mãe, eu sabia que eu ia ficar muito mal mesmo. E aí fiquei. E aí... O apoio da minha família, por exemplo, teve uma situação, meu irmão tá até me visitando, teve meu aniversário, né? E ele é um cara extraordinário, ele é formado em Direito. E a gente tinha uns papos muito bons. E eu, quando eu tava em depressão, eu fiquei em cima da cama mesmo, assim. Eu conto que, assim, a minha vida se resumia a bloquear. Eu bloqueava tudo que eu podia. Tudo que eu tinha vivido, construído ali de networking, de relacionamento, de tudo, não fazia mais sentido pra mim. Então, eu mudei o número, eu bloqueava as pessoas, eu não atendia o telefone, né? Eu bloqueava a luz, eu vivia num quarto escuro, dia e noite. Isso é muito ruim, né? Doía pra caramba aqui, perdi cabelo, foi bem intenso. Bloqueava a comida, eu sempre fui magro, é de família, mas eu emagreci muito naquela época também. E eu chorava todos os dias, todos os dias mesmo, assim. E até tem uma situação que eu acho que eu nunca comentei com ninguém, mas eu fazia registros disso também, sabia? Então, tem muitas fotos minhas, assim, chorando. Porque eu precisava um dia olhar pra aquilo e falar... Só que você passou por tudo isso, não foi em vão. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Eu tava falando pro meu irmão, certo dia ele chegou pra mim e falou assim, Wallace, você tá há tanto tempo assim, aí tá oscilando, tem dia que você tá se sentindo melhor, tem dia que não tá nada bem. E aí vai ter um vestibular agora, e é sábado agora, isso era, sei lá, uma quinta. E por que você não presta? Só por experiência, às vezes, poxa, você foi pra lá pra fazer faculdade pra Belo Horizonte. Pra fazer faculdade, acabou não estudando, agora que você tá aqui nesse tempo, por que você não tenta? Só pra ver como você se sai. E foi embora. Ele falou isso e saiu. E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tá, eu não posso, eu tenho que fazer isso por ele até. Por mim e por ele. E aí quando ele saiu, eu fui lá pro computador e pesquisei, falei, mas eu vou estudar o que a essa altura, né? E aí eu vi um vídeo de uma menina falando sobre publicidade no YouTube e falei, vou estudar, vou prestar publicidade. E aí prestei o vestibular, entre mais de 800 pessoas passei em sexto lugar, em depressão, sem estudar há muitos anos. Ganhei uma bolsa e comecei a fazer a faculdade. Então foi, tipo assim, eu não esperava estudar aquela altura, né? Você me perguntou sobre as coisas que me ajudaram, a família ajudou muito nesse sentido, o autoconhecimento, a meditação me ajudou pra caramba. Tem um negócio que eu, não sei se já falei com você, não sei se você conhece, mas Roponopono. Eu já ouvi alguém falar isso. É, talvez até tenha sido eu quando você foi lá, porque é um método de meditação que mudou a minha vida, assim. Como que é isso? O Roponopono, ele diz o seguinte, que o divino tenta nos tocar, você pode chamar de como você quiser, Deus, Universo, né? O divino tenta nos tocar constantemente com boas inspirações. Só que às vezes existe um barulho interno, né, que interrompe esse fluxo. Então, é igual um pendrive, às vezes pra você, pra você colocar um arquivo novo naquele pendrive, você precisa eliminar algumas coisas. Uma hora ele enche. Ele enche. Então, tem, por exemplo, uma meditação, a primeira que eu fiz chama Limpeza, Liberando Memórias, Limpeza de Memórias. E aí quando eu fiz, foi tipo surreal, assim, eu senti o toque físico da luz no meu corpo. E aí começaram a vir umas memórias, umas lembranças que eu nem sabia que tava aqui dentro. E aí comecei a me conectar num outro nível com o Universo. mesmo, assim. Então, hoje a lei da atração, ela funciona pra mim. Então, eu penso uma coisa, eu tô precisando de tal coisa, assim, tô precisando de uma pessoa, assim, assado, porque fulano vai sair, porque não sei o quê. Ela concretiza na minha frente. É impressionante isso. O Universo emite sinais, assim, diários pra mim. E é por conta disso, assim, do autoconhecimento, a meditação, essa conexão que eu fiz com o Universo, sabe? E você continua fazendo a meditação, por exemplo, até hoje? Sim, sempre. Você vai levar isso pro resto da vida? Pro resto da vida. É uma coisa que transformou a minha vida, né? Então, esses são os principais pilares, assim, que me ajudou a superar essa fase. Mas eu também tive que ser muito forte. Eu tive que me apegar ao que aparecia de bom como a solução, sabe? É porque quando a pessoa tá nesse ponto, igual você falou, que você tava, né? Na escuridão mesmo, né? Assim, é daqui pra ali pro cara desistir de vez, né, bicho? Esse pensamento passou pela minha cabeça algumas vezes lá. E eu não podia fazer isso, sabe por quê? Por consideração da minha família. Porque minha mãe não mereceria passar por esse tipo de situação. E assim, eu sabia que um dia isso ia passar, Luiz. Então, eu falei, não, isso vai passar. E quando passar, inclusive, eu tenho que ter uma ideia perfeita pra recomeçar a minha vida. Aí, sabe o que eu fiz? Mesmo naquela condição de depressão, em cima da cama, no quarto escuro, sem comer direito. Eu decidi registrar tudo que eu... Todas as ideias que eu tinha, comecei a registrar no Evernote. Um bloco de notas que eu baixei no meu celular. Aí, ali, eu criei modelos de negócios, planos de negócios. Na época, o Snapchat tava bombando. Aí, tinha aquela Bell Pass que tava fazendo o maior sucesso com a Faze Nova. Uma empresa muito legal lá em São Paulo. Tiveram umas polêmicas em torno dela, mas perde o mérito disso, sabe? E eu ficava olhando pra aquela empresa e falava, gente, quando isso passar, eu quero ter uma empresa tão legal quanto a dela. Porque fomentava o empreendedorismo, valorizava os talentos em geral, sabe? E era, como eu disse, jovem, moderna, disruptiva. Então, eu falei, eu quero uma empresa assim, quando isso passar. E aí, enfim. Então, tudo que eu observei ali de demanda, de coisas que estavam latentes, na nuvem, tudo, eu fui registrando. E aí, depois, essas ideias serviram pra eu conseguir o meu primeiro sócio. O cara que colocou o dinheiro que eu não tinha pra abertura da Maxima. Pedro Augusto, um jovem de 24 anos. Olha que legal. Caramba! A vida, ela tem essas surpresas, né, velho? Tem. Na verdade, a gente não entende por quê, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê que você passa por tanta coisa, mas, assim, hoje eu vejo que tá tudo muito conectado, muito. E aí, o que a gente não pode é desanimar. Eu acho que a gente tem que continuar buscando autoconhecimento, buscar por conhecimento em geral, né? Então, fala, abençoado! E aí, vocês gostaram do vídeo? É, como ele falou, né? Continue buscando por conhecimento, continue buscando o seu aperfeiçoamento. E por mais que as coisas não sejam fáceis na sua vida, tudo tem um porquê. E se visualize, pode ser que daqui a pouco tempo, você possa estar fazendo o seu testemunho de vitória na vida de milhões e milhões de pessoas, impactando a vida de muitas pessoas. Então, por mais que o momento não seja favorável, creia que tudo vai dar certo, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, me fala aqui nos comentários que eu posso estar fazendo mais vídeos aqui, postando mais vídeos como esse. Em algum lugar do vídeo, vou estar deixando mais algum aqui, ó. Outro vídeo aqui pra você estar assistindo, beleza? Então é isso que Deus te abençoe. E até mais!